Salve, rapaziada! Léo Bianchi na área, começando mais um vídeo para a gente falar sobre o Rainbow Six Siege. Saiu há pouco tempo o TDM, ou Team Deathmatch Rainbow Six, e eu fiquei pensando nas possibilidades que isso abre para novos modos de jogo. E eu quero debater isso agora, nesse vídeo, logo depois da vinheta. Vamos lá, família! Ó, tá rolando o TDM no servidor de teste, para quem tem acesso ao PC. Eu joguei, gostei bastante, para quem ainda não assistiu o vídeo, é só clicar aqui, dar uma olhada mais aprofundada. O modo está muito legal, e a partir daí, muitos outros modos de jogo podem ser criados, e o jogo pode mudar bastante. Deixa bem claro que isso não muda o core do jogo, a principal função do game, que é a Ranked. A Ranked sempre vai ser o modo principal do jogo, é o que eu mais gosto, e o jogo chegou até aqui, sete anos depois, por conta da Ranked. Que é um sistema único de 5v5, o lance de estratégico, de quebrar parede, destruir o mapa, isso é muito legal, isso não tem que mudar. Eu vi em alguns vídeos as pessoas dizendo, ah, eu enjoei do modo de jogo. Cara, normal você enjoar do modo de jogo, como eu, por exemplo, enjoei do FIFA. Saturou, e é normal, cara. Mas aí é uma questão muito mais sua, pessoal, de você, ah, eu não gosto desse modo de jogo. É normal. Tem gente que não gosta de CS, tem gente que não vai gostar de Valorant, tem gente que não vai gostar do Fortnite, porque é Battle Royale. Como eu, por exemplo, não sou tão fã de Battle Royale, gosto mais dos multiplayer de turno, né? Então toda vez você começa um round. Então é legítimo você eventualmente não gostar. Talvez o grande problema do Rainbow Six, nesses sete anos, é não ter oferecido ao jogador outro modo de jogo. Porque a Ranked é aquilo, 5v5, dronar e tal. A Casual é uma Ranked que não conta ponto, assim como uma Ranked, que é exatamente a Ranked, só que sem contar ponto. Então você não tinha outro modo de jogo. O TDM é um alívio. É tudo? É isso que vai resolver o problema do jogo? Não, não estou dizendo isso. Justamente pra isso que eu estou fazendo esse vídeo. Pra gente imaginar juntos as possibilidades que a Ubisoft poderia oferecer ao jogador. Pra aquele cara que eventualmente, ah, enjoei da Ranked. Não estou afim de jogar Ranked. Porque é normal, é legítimo, nem sempre você vai querer tryhardar. O TDM é um primeiro passo. Você jogar, entrar ali, se divertir, dar tiro, sem preocupação com nada, sem tiltar, sem passar raiva, sem querer se preocupar tanto. Então, a partir desse modo de jogo, outras possibilidades se abrem pra jogos mais casuais. E aí eu vou entrar num detalhe. Que o Rainbow Six chegou aqui, porque ele é único, e eu já fiz um vídeo sobre isso, que está aparecendo aqui, por conta dos operadores. Cada um tem a sua habilidade própria, o lance de quebrar o mapa, destruir o mapa, o sistema de destruição, os gadgets únicos. Tudo isso é único do Rainbow Six e fez com que a Ranked fosse um negócio incrível que você não encontra em outro jogo. Só que, imagine isso se expandindo pra modos de jogo que são clássicos em outros games, mas utilizar o potencial do Rainbow Six. Que eu acho que sempre foi pouco explorado. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, um Capture the Flag, que vai ser introduzido no jogo num período apenas, um evento sazonal. Bom, se você colocar o Capture the Flag com 5 operadores de um lado, 5 do outro, eles se enfrentam lá, pegam a bandeirinha. Se for um modo tradicional, não adiciona muita coisa ao que o jogo pode oferecer. O que eu estou querendo dizer com isso? É imagine um Capture the Flag, em que você pode escolher qualquer operador de ataque e defesa, e usar os gadgets. Porque não existe... Capture the Flag tem praticamente todo FPS. Agora, um Capture the Flag com operadores, com habilidades únicas, e aí você começa a usar a sua criatividade pra mexer no Capture the Flag, aí o negócio começa a ficar louco. Aí o negócio começa a ficar diferente. E aí, começa a explorar o potencial máximo do Rainbow Six Siege. Por exemplo, a bandeirinha tá ali e você joga Legion. O cara vai pisar na armadilha. Você coloca uma Trap da Frost pra atrapalhar. Pô, você pode entrar com montanha pra pegar a bandeira. Levando em consideração que o Capture the Flag você pega a bandeira num ponto e precisa levar pra outro. Só que se você morre no meio do caminho, a bandeira fica ali no meio. E aí as habilidades únicas podem ser utilizadas pra trazer de volta. Inclusive pode ter respawn trocando de operador no meio. Pra cada situação do mapa, pra cada momento do Capture the Flag, um operador pode ser mais útil pra aquela situação atual daquele momento do jogo. Ou seja, se você tirar as habilidades dos operadores, é só mais um Capture the Flag. Agora, se você conseguir combinar as habilidades, você cria um meta completamente inovador por Capture the Flag, que nenhum outro jogo tem a capacidade de fazer. Basta a Ubisoft usar esse potencial que o Rainbow Six tem pra criar modos de jogos que são clássicos, que tem todos os jogos, mas inovar dentro deles. E eu acho que aí é uma grande oportunidade pra virar a chavinha e o jogo começar a bombar, cara. E assim, em cinco minutos que eu sentei aqui, eu comecei a ter ideias. Cara, que modo de jogo seria? O que dá pra fazer no Rainbow Six? Cara, dá pra fazer tanta coisa. Eu vou dar uma ideia que eu tive aqui. E aí eu peço pra você escrever aqui nos comentários várias ideias que você tá tendo agora assistindo esse vídeo de novos modos de jogo, de coisas que poderiam ser implementadas no Rainbow Six, que tem operadores únicos, habilidades únicas de coisas que poderiam acontecer. Mas que tal essa ideia aqui, ó? Imagina que você vai fazer um Domination, né? Que o ataque ou a defesa tem que dominar um determinado ponto, sei lá, ponto A do mapa e depois avançar pro ponto B. Aí é por menores. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você tem todos os operadores disponíveis pros dois lados. 5x5, tá? E aí, tem respawn. Você, o jogador, quando você morre, você volta. O operador, não. Hoje o jogo tem 62 operadores. 31 no ataque e 31 na defesa. Ou seja, você pode voltar 31 vezes dentro da partida. Só que, se você perder o Thermite, o Thermite não volta. Então você nunca colocaria no ataque, por exemplo, três Hard Breachers de uma vez. Você, putz, vou colocar um. Porque imagina se eu perco os três e eu não abro no próximo ponto e eu não vou conseguir mais abrir parede reforçada. Você já começa a criar um mindset estratégico pra você usar os seus recursos. Ou, se quiser deixar ainda mais complexo o negócio, se você ganhar uma etapa, né? Se você passar do ponto A pro B, você poderia ganhar pontos pra trazer de volta um operador que você já perdeu. Então, no primeiro momento, talvez, no ataque, eu colocaria o Montanha pra poder ganhar área. E se eu perder o Montanha, tudo bem. O Montanha não é tão fundamental assim. No começo, ele pode ser mais útil do que no fim. No fim, eu vou deixar Ashe. Vou deixar... Quando eu precisar de trocação, eu vou deixar operadores mais rápidos, com armas melhores. Cara, olha o tanto de possibilidade que você cria. Na defesa, a mesma coisa. Talvez a Clash eu deixe pro fim. Porque eu vou precisar de uma defesa um pouco mais forte. No começo, eu coloco Jäger. Eu coloco os operadores mais rápidos pra tentar uma eliminação. Pra evitar que o ataque me empurrasse, né? Fizesse o Cerco, o Seed. Rapidinho, eu pensei nesse CD. Falei, cara, isso seria incrível. Porque assim, você até tem esse modo de jogo que você vai ganhando o ponto A, depois o B, depois o C. Tem isso no Battlefield. Tem isso no Insurgency. Você vai ganhando pontos dentro do mapa. Mas o que acontece é que você não tem habilidades únicas. Você não tem o ponto de destruição. Tipo, ah, o Thermite vai abrir aqui. Você não tem o Hard Breacher. Você não tem o operador counterando o outro. E nesse sistema, como é evolutivo de um ponto A pro ponto B pro ponto C, você não sabe o que o inimigo vai escolher pra trazer. Como é que você vai counterar? Putz, os caras acabaram de avançar com a Ing. Vou ter que trazer um Amai porque senão eles vão me cegar. Então eu acabei de perder um jogador, eu pico o Amai. Você vai escolhendo de acordo... Cara, rapidinho. Cara, como eu queria sentar numa mesa de reunião e propor um modo de jogo desse. Tenho certeza que ia revolucionar o Rainbow Six Siege. Sem deixar de lado o modo clássico, porque a Ranked é sensacional, é único. O competitivo vai continuar com a Ranked. Mas, cara, adicione novas camadas de jogo. Não deixe só Ranked um Ranked TDM. TDM é legal, mostrou que tá funcionando. A galera tá pirando, tá adorando. Mas vamos criar modos de jogo novo? Eu dei dois exemplos aqui. Um Capture the Flag e um modo de, sei lá, Rush, de avanço, né? De conquista. Já seria incrível, fenomenal. Ó, uma outra coisa... Cara, eu parei, eu juro por Deus, eu pausei aqui e fiquei 20 segundos ou 30 segundos pensando que outra coisa seria legal. Eu já tive outra ideia. Que tal se a gente fizesse uma espécie de Ranked num modo de jogo que não tivesse que plantar bomba? Simplesmente fosse por tempo. O ataque tem X tempo pra eliminar os operadores de defesa. E aí podia ser 10, 15 ou 20. E de novo, você perde um operador, você pode respawnar, mas não pode voltar com aquele operador. Então, em que momento você colocaria aquele operador? 5 minutos ou 10 minutos, não sei. O ataque esmagando, quebrando o mapa, e aí, de repente, pô, o ataque tomou o ponto A. Aí o A defesa vai ter que defender o ponto B. E aí quebrou uma parede, um Hard Breacher. Aí seria até bom pra trazer novos operadores. Por exemplo, um operador que conseguisse fechar a parede reforçada, já destruída. E aí ele conseguiria levantar de novo uma parede. Porque, num avanço, você precisaria de novo reconstruir parede, já que o ataque tá timinando. Você tem 15 respawns. Quais os 15 operadores de defesa que você escolheria? E o ataque, mesma coisa. O ataque foi perdendo o Hard Breacher. Você não vai trazer 3 Hard Breachers de uma vez. Você vai trazer um de cada vez, porque você sabe que você vai ter que continuar da batalha por 5, 10 minutos. E aí você tem um Round, um ataque. Cara, que coisa incrível que seria isso. E na defesa, como que você posicionaria esses respawns? Aqui vale o Tachanka. Eu vou colocar fogo nesse espaço aqui pra ganhar tempo. Talvez eu traga um Smoke aqui. Só que se eu trouxer o Smoke de cara, vai me fazer falta lá no fim. Cara, quantas possibilidades se a Ubisoft colocar modos de jogo que permitissem você mudar a estrutura do game. Pra não ficar só na Ranked. Porque os operadores são únicos, os counters existem, a camada estratégica se mantém, e aí fica mais complexa e divertida ainda. E você sai daquele ambiente de toda vez ter que jogar exatamente a Ranked com aquelas táticas que já são padrão. Todo mundo já sabe o que vai fazer, onde vai reforçar, o que vai acontecer. Cara, olha o dinamismo. E eu dei só 3 ideias pensando, juro por Deus, menos de 1 minuto. Eu tive 3 ideias aqui que, na minha opinião, modéstia à parte, são incríveis. E que dariam uma nova dinâmica pro jogo. E eu tenho certeza que, esse vídeo foi postado agora, eu vou começar a ler os comentários, e eu vou ler cada ideia foda. E eu vou fazer outro vídeo desse, lendo as melhores ideias de vocês. E eu me comprometo a pegar essas melhores ideias, e eu, pessoalmente, vou levar pra equipe de desenvolvimento da Ubisoft. Pra quem não sabe, eu apresento os campeonatos do R6 aqui no Brasil. Então, tem uma abertura legal, e eu vou pedir pra, pelo menos, cara, olha o que a comunidade sugeriu. E eu vou levar essas ideias. Eu vou levar as suas ideias, e quem sabe, cara, a gente não consegue colocar esses novos modos de jogo no game. Porque, assim, o TDM eu pedi há 3 anos. Não que tenha sido uma ideia minha, né? Mas, assim, eu bati muito nessa tecla. Eu fiz vídeo em inglês pedindo, e veio o TDM. E essa nova equipe de desenvolvimento do Rainbow Six tem mudado bastante. Eles têm mudado a estrutura do jogo pra que eles possam introduzir novos conteúdos e novos modos de jogo. Então, cara, um Capture the Flag com operadores e habilidades únicas seria muito legal. Um modo de conquista seria muito legal. E um modo de resistência, vamos dizer assim, aguentar por tempo, tendo que voltar com esses operadores, cara, assim, me dá até frio na barriga. Eu fico, tipo, eu quero jogar isso. Eu quero ver isso. Como eu queria que isso realmente fosse fácil de ser feito e rápido pra eu poder jogar. Olha, eu não sei vocês, eu acho que, assim, ia mudar da água pro vinho e eu acho que o jogo ia explodir todo mundo querendo jogar esses novos modos de jogo. Porque aí, sim, são coisas novas. Coisas desafiadoras, são coisas criativas que vão te trazer coisas únicas que você não encontra em outro jogo. Eu já acho que a Ranked é única. Mas, pô, a gente tá há sete anos jogando só a Ranked. Então, comente aqui, me dê as suas sugestões de modos de jogo. Eu acho que pode sair muita coisa legal e juntos aqui a gente pode propor coisas de desenvolvimento mesmo, levar de repente pra Ubisoft. Isso pode vir pro game e, mano, vai ser muito divertido jogar algo que a comunidade criou. Vamos ver se eles nos ouvem, né? Mas tem dado certo. O TDM, a gente bateu na tecla e veio. Então, eu tô muito otimista que novos modos de jogo podem vir pro game. E se você gostou das minhas ideias, comente também, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito e também me segue lá no Instagram, mano, é leo.bianke__ Se tiver uma ideia e quiser mandar lá no Instagram também, manda, porque às vezes é até mais fácil pra eu responder. Mas, de qualquer maneira, vamos fazer esse debate aqui nos comentários que eu vou printar e vou levar pra Ubisoft as melhores ideias, tá bom? É isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço e eu fui. Tchau. Tchau.